Olha só o que é que aconteceu O motorista de uma carreta, essa carreta aí Vinha no sentido Campina Grande de uma pessoa E realizou uma manobra errada Dá pra perceber né? E acabou bloqueando uma parte da via A faixa da esquerda ficou totalmente parada e uma parte da direita também A situação deixou o trânsito lento aí nas proximidades do hospital metropolitano E David Martins mostra pra gente mais detalhes do que aconteceu Arrocha David, vai! O acidente aconteceu um pouco antes das 8 horas da manhã Em um lugar que já é extremamente conhecido aqui na região metropolitana Essa ladeirinha que fica exatamente ao lado do hospital metropolitano Tá ali em cima E sempre que acontece aqui causa um grande transtorno na entrada Aqui da região da Grande João Pessoa O fato é o seguinte Essa carreta aí que o Marcelo Xavier vai mostrar pra vocês agora Essa carreta ficou atravessada aqui no meio da pista Fez o chamado L E ficou nessa condição aqui na descida dessa ladeira O motorista ele tá aqui Mas ele ficou inclusive irritado com a nossa presença Não queria que filmasse o local Mas tá aí causando um grande prejuízo Ele não quis contar pra nós o que aconteceu Ele não quis manter nenhum contato Mas dá pra ver que aqui ó O carvalo da carreta né A parte da cabine passou aqui por cima Inclusive derrubou essa madeira aqui E prejudicou o meio fio Olha a pedra de meio fio onde foi para ali ó Embaixo do caminhão Embaixo da carreta E ficou nessa condição Não dá pra sair do jeito que tá aqui Provavelmente vai precisar de um equipamento especializado Um reboque ou um MUC Pra poder retirar a carreta do local Que tá atrapalhando o trânsito demais Então os veículos só estão passando por uma faixa aqui ó Da BR-230 Entrada aqui da região metropolitana O pessoal da PRF já tá ali cuidando de Sinalizar o local Pra que outro acidente não aconteça É natural que os motoristas que passam por aqui Diminuam a velocidade pra poder observar o que tá acontecendo Porém a chegada da PRF é importante Pra que outro acidente não aconteça Após algumas tentativas O próprio motorista da carreta Fez algumas manobras Apoiado pela equipe da Rodoviária Federal Ele conseguiu retirar o caminhão do local E foi orientado pelos policiais a parar No primeiro posto aqui na cidade de Baer Onde o procedimento vai ser realizado Consulta de documentação do motorista Do veículo Pra saber se tá tudo em ordem E a pista foi liberada Ó, duas coisas Primeiro que não faz muito tempo que a gente mostrou Nesse mesmo local Algo muito parecido Tá? Como você viu aí nas imagens de David O trânsito já tá liberado Agora, deixa eu lhe dizer uma coisa Principalmente você motorista de caminhão Carro grande, caminhão, ônibus Cara, se tu vier e não embalo Tu que ferra Ué, vai, vai, vai na manha Vai na manha Tá? Esse trecho já é complicado desde sempre Aí pra acabar de ferrar O que é que o Denito fez? Rapaz, tá ruim aqui o negócio Vamos piorar, né? Eu acho que eles pensaram assim Aí botaram Uma lombada eletrônica aqui E outra lombada eletrônica aqui Aí ficou, é GG, joinha, joinha Só que não